O que sempre funciona são metas, objetivos, dinheiro, sim, ok? Ou seja, eu, a gente, no, ao final do mês, todo primeiro de cada mês, eu faço o que? Peso todo o sorvete que eu tenho, porque eu tenho quantidade produzida, no, sei lá, suponemos que esse mês, sei lá, produziu 800 quilos de sorvete, ok? Peso todo o sorvete que eu tenho, o primeiro de cada mês, peso aquele que está na metrinha, na reserva, uns restinhos aí, papapá, suponemos que eu tenho 80 quilos de sorvete, ok? Então, vendi quanto realmente? 700 e menos de quilo, porque esse ainda foi produzido, mas ainda não foi vendido. Beleza? Aí pego o faturado de um sorvete, suponemos que dá 72 mil reais só de um sorvete, quando dá sorveteria? Ok? A sorveteria tem café, cappuccino, cheesecake, blá blá blá, digamos isso, que não tem nada a ver com essa produção. Aí faço 72 mil, dividido por 720, estou vendendo o meu sorvete a 100 reais um quilo, que é diferente de um preço que está aí, como se fala, na parede. E tem que ser diferente, nunca será aquele preço, dizemos, oh, quero vender a 90, mas nunca será isso, nunca. Por quê? Porque depende tudo disso, gente. Agora, um quilo é um quilo, tudo bem, tá? Mas, depois, na casquinha, que não se trabalha com peso, a menos que você não venha peso, aí não venha com peso, é 90, é 90. Mas se você trabalha com espátula, como a gente faz, é o jeito de colocar o seu peixe, importante, por quê? Porque em uma casquinha, se eu boto a espátula assim, vai tudo dentro. E o cliente fala, ao menos você já botou, sei lá, em vez de 110 gramas, que deveria ser a quantidade que você deveria botar para manter mais ou menos aquele, como se fala? Padrão. Aquele padrão. Já bota um dentro, depois bota em cima, vira uma casquinha de 160 gramas, porque eu estou perdendo dinheiro. Então, as meninas têm que saber disso. até a gente botar a balança perto deles, para, não é mesmo para pesar o produto, é difícil, não, depois botar mais. A gente viu que é uma, é tipo um, como dizer, um gatilho aumentado, não. Elas sabem que pesando, então, tem mais cuidado. Porque sim, você não pode ir na balança. Aí eu não perdo a peso, mas por quê? Porque a gente quer que elas coloquem sempre 10 gramas, em um pequeno. Você dá algum incentivo para elas? Claro. Se eu quero que eu possa, 110 gramas, em um pequeno, 140 gramas, em um meio, e 180 gramas, em um grado de um. Ok? Vendendo a 13, 16 e 15, eu não estou vendendo a 90. Porque se tivesse que vender a 90, isso seria 9 e 90. Então, no quilo, estou vendendo a 90, mas na casquinha, no copinho, estou vendendo mais caro. Quanto? 13 reais, então, se 110 gramas custam 13, 1000 gramas deveriam costar, quanto? 13 vezes 1000, dividido 110. 14 vezes 10. 15 vezes 10. 15 vezes 10. 15 vezes 10.